Primeiro ano, bom dia! É com imensa satisfação que estamos aqui retomando as nossas atividades, as nossas discussões, dando continuidade ao nosso conteúdo programado. E hoje iremos discutir as perspectivas do ponto de vista sociológico que tratam justamente do novo espaço rural e a reforma agrária. Então nós estamos discutindo sim essa reforma agrária, esse espaço rural. E para que a gente faça isso com uma infacialidade, com um aprofundamento do conhecimento, é necessário, e saibamos, que aqui no Brasil existe uma concentração agrifundiária muito grande. E que essa concentração agrifundiária, ela foi estabelecida desde o Brasil colonial. Quando a rua portuguesa, ela já disponibiliza as cartaninhas hereditárias, as marias, para aqueles homens que tinham uma condição financeira, de possibilitar um desenvolvimento e uma exploração aqui nas nossas técnicas. Então, tratar de reforma agrária é justamente o entendimento que deve ser feito de que forma o Estado brasileiro, ele está atrevado a esse conhecimento, a essa perspectiva e o que pode ser feito para que aqueles que precisam da terra para a sua sobrevivência tenham a condição de ter este acesso a esta terra e de proporcionar essa sobrevivência. Então, discutir a reforma agrária é discutir o que nós chamamos de democratização do acesso à terra. Então, a gente tem um país com uma dimensão continental, mas é interessante que a gente analise que são milhões e milhões de quilômetros quadrados, mas que esses milhões e milhões estão nas mãos de poucas pessoas. E isso dificulta o engrandecimento social, isso dificulta a produção da agricultura familiar, isso dificulta aquele homem que está ali no campo, que é uma mão de obra explorada, que não tem recurso suficiente, que não tem uma terra para cultivar, que não tem uma casa para morar, que ele fique excluído e que ele fique, de fato, sendo explorada. Então, nós temos o novo espaço rural e a reforma agrária, temos os domínios da terra e a relação de poder, então a gente ainda vive numa sociedade que esta propriedade, ela traz poder, ela traz, de fato, estados dentro da sociedade, ela proporciona isso, por mais que aquela propriedade, ela não seja produtiva, mas o seu dono, o proprietário, ele vai exercer esse poder, ele vai exercer, de fato, esse comando. Então, a gente tem que avaliar, primeiro ano, de todas as formas. A herança colonial brasileira, a questão agrária, a relação que nós mencionamos, que é desde o Brasil colônia, dando essa prioridade, para aqueles que já eram detentores do poder, para aqueles que já tinham uma condição financeira, e isso vem sendo passado de uma geração para geração. Reforma agrária, novos políticos de acesso à terra, este é o desafio. Aqueles que detêm as terras são aqueles que ocupam os cargos, que ocupam o poder, então dificilmente não abrem mão. É algo que passa ano e mais anos e não se evolui. Nós temos movimentos, desde as lindas camponesas, na década de 40, 50, lá do Pernambuco, até hoje, nós temos o movimento dos 100 terras, que reivindicam, que lutam, que buscam o que está lá no artigo 5º da Constituição, que diz que a terra deve ter uma função social e que a terra deve garantir o sustento para aqueles que precisam da terra para buscar essas garantias. Então, é uma análise que deve ser feita. Outra coisa que é negativa para a gente é a violência no campo. O Brasil é conhecido internacionalmente como um país que tem um índice de violência muito grande no campo, em decorrência dessa disputa pela terra, em decorrência desse poder, em decorrência desse comando. Então, a reforma agrária era, sim, potencializa a condição de amenizar, de erradicar a fome, de proporcionar sustento para aqueles que vivem numa condição miserável, de exploração, de exclusão, de segregação. E tudo isso é visto dentro desse contexto, desta possibilidade do novo espaço rural e a reforma agrária. Então, a sociedade deve se mobilizar com esse intuito de proporcionar uma condição digna daqueles que permaneceram no campo e que precisam das ferras para manter a sua sobrevivência, para dar qualidade de vida aos seus entes queridos. Primeiro ano, uma boa semana, um grande abraço e fiquem com Deus!